Aí eu estava na frente da minha loja com um amigo meu chamado Alexandre e parou uma van lotada de parente meu pra visitar o meu avô. É, tá Adriano? Olha o tanto de gente ali. O que diabete ali é o procissão, é? Estão dando corra de graça lá em tua casa porque é o tanto de gente. Eita, porra, não tem condição de ter desse tanto de gente num carro daquele, não. Pô, veio tudo imprensado. Isso ali é um carro lá tanto de sardinha. Respeito, isso ali é meus parentes, rapaz. E todos os meus parentes, eu amo e respeito. É minha família, minha família. Pixo, pô, eu acho que isso aí é a família de várias e várias gerações porque a Maria devia ter vindo era no pau de arara, numa carreta, não é não? Tem certeza que é teus parentes mesmo? Pixo, certeza, certeza, não tem não, mas tem uns ali que tem uma cabeçona da bexiga e minha família é toda de cabeçudo. O povo disse que era de carregar pote na cabeça quando era pequeno. Eu acho que é meus parentes mesmo. Nesse momento, dois caras que estavam conversando começaram uma brincadeira besta e um foi e pegou na pinta do outro. Ei, Adri, olha o nível de teus parentes ali. Ah, esses ali não é parente não. Com toda certeza eles estavam parados na estrada e os cabos trouxeram por pena. Não, esses ali não. É, não, esses ali é o que mais parece com tu. Rapaz, será que é todo mundo assim, é? Sai de perto de mim, não vem com gaiatezinha não, viu, que eu já tô lhe vendo aí. Ou sai fora, você não é meu tipo. Gente, pelo amor de Deus, quando vocês viajar pra cidade dos outros pra visitar os parentes, não faça vergonha a eles não. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau.